Chico Nem manda flores pra seu orixá Ele é de bataxeiro Ele é de bataxeiro Chico não vai Chico não vai na corimba Chico não quer corimba Bebeu água de moringa Sumiu no pé do congá Hoje não faz mais mandinga Não quer saratear Chico numa sem nivela Nem manda flores pra seu orixá Ele é de bataxeiro Ele é de bataxeiro Ele é de bataxeiro Ele é de bataxeiro Não toma banho de arruda Nem toma banho de arroz E nem sabe me dizer Se é de quieto, de angola, de jejão, nagô Dizem pelos quatro cantos Que ele é num grande babalorixá Ele é de bataxeiro Ele é de bataxeiro Ele é de bataxeiro Seu pai de santo no descarrego Tomou um carrego até caiu no chão Chico arrebentou a guia Nosso cumpadre não quer proteção Despeçou a barrezadeira Fica de guiné e o velho patuá Ele é de bataxeiro 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 Chico não vai Chico não vai na curina Chico não quer curina Ele é de bataxeiro Fica de guiné e o velho patuá Hoje não faz mais mandinga Não quer saraptear Chico não acende vela E manda flores pra seu orixá Ele é de bataxeiro Ele é de bataxeiro Alô Dudu Nobre Ele é de bataxeiro Meu parceiro Ele é de bataxeiro Conta a nossa Dudu Eu vou botar Eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma kizumba pra te derrubar Só eu sei que eu sofri Que Deus me perdoe Mas vou me vingar Eu vou botar Vai! Eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma kizumba pra te derrubar Você me jogou um kizumba pra te derrubar Só eu sei que eu sofri Que Deus me perdoe Mas vou me vingar Deixa comigo Eu vou botar teu retrato No prato de comprimento Quero ver se você aguenta Mandina que eu vou te jogar Raspa de chicle de bode Pedaço de rabo de jumenta Tu vai botar fogo pela venta Comigo não vai mais brincar Eu vou botar teu nome na macumba Eu vou procurar uma feiticeira Fazer uma kizumba pra te derrubar Você me jogou um kizumba pra te derrubar Só eu sei que eu sofri Que Deus me perdoe Mas vou me vingar Asa de morcego Com a cova de cameiro Pra te derrubar Uma cabeça de burpa Quebra o encanto Teu patroa Olha, tu pode ser forte Mas tem que ter sorte Para se salvar Toma cuidado com o mato Com a mandinga Que eu vou te jogar Eu vou botar Eu vou botar teu nome na macumba Eu vou botar uma feiticeira Fazer uma kizumba pra te derrubar Você me jogou um kizumba pra te derrubar Só eu sei que eu sofri Que Deus me perdoe Mas vou me vingar Toma bonita agora, vai! Eu vou botar teu nome na macumba Ah, eu vou procurar uma feiticeira Fazer uma kizumba pra te derrubar Você me jogou um kizumba pra te derrubar Só eu sei que eu sofri Que Deus me perdoe Mas vou me vingar Vamos!